Essa pergunta é muito massa. Se descobrirem que realmente isso tudo aí rolou uma fraude nessa porra toda e pá, você acha que que a galera lá começa a cair, tipo dominó? É possível, tudo depende do que os americanos quiserem. Não, pelos olhos da lei você acha que teria condições no Brasil? Pelos olhos da lei todo mundo tinha que estar preso. A maioria dos caras que estão no poder tinha que estar preso. Pelos olhos da lei? É, concordo contigo. Deveria estar todo mundo preso. E essa é a mentira brasileira. São os bandidos tomando conta. São as aposas donas do galinheiro. Esse é o Brasil. Um país onde essas aposas mandam no galinheiro. É muito hipocrisia, né, velho? Porque bater na mulher não bate em casa. Aí o filho detona a mulher. E não fala nada. E os artistinhas vão falar alguma coisa? E eu choquei. Cadê a choquei? A choquei é massa, né, velho? Ela foi lá falar que o FBI vai mandar prender o Musk aqui no estado. Vai dar busca e apreensão na casa do Musk. É por isso que eu acho que a gente vai vencer. Porque eles são muito burros. Eles são muito burros, velho. Eles são muito burros, mano. É meio humilhante a gente ter perdido pra eles, mano. Mas a gente só perdeu pra eles que os democratas fizeram. Mas você não acha que de repente era preciso... Perder pra ganhar? Perder pra ganhar? Porque, porra, tipo assim, cara. A gente passou quatro anos no Brasil. Não é que Bolsonaro é Deus, não, tá? Não é isso que eu vou dizer, não. Não, pode ilugiar o Bolsonaro. Não, assim. Eu sei, mas o cara ali, né... Ele deu o Bolsonaro? Não, aquele ali é o Lula e o Lula. Então, assim... Então, assim, cara, foi mostrado que o Brasil, bem administrado, sem corrupção, sobra dinheiro pra tudo. Melhora, né? Melhora. É isso que eu tô querendo dizer. Talvez eu não fui bem colocado nessa história. No que eu quis dizer. Mas, cara, sobrou dinheiro pras prefeituras. Sobrou dinheiro pra educação. Apesar de falar... Ah, não, vou ter que segurar um dinheiro aqui. Aí foram lá, quebraram. Ele foi, liberou o dinheiro. Não, o governo do Bolsonaro... Agora eles cortaram o dinheiro da educação. Fiscalmente, ele foi certinho. Cortou. E ninguém fala nada. E pode dar 16 bilhões, né, pros artistas. E pode dar pros artistas, né? A Claudia Raia tá lá mostrando a noção dela nova, tá ligado? Olha, ganhei 5 milhões da lei. Rolê pra fazer um filme. Mas eu não sei se vai dar certo o filme. Tá ligado? Então, tipo assim... É uma merda, né? É uma merda, cara. Dá vontade de pegar uma... Não vou falar o que eu quero falar. Mas dá vontade, viu? Dá vontade mesmo, viu? Dá vontade, velho. Fala, fala. Dá vontade de pegar um trator e passar por cima, assim. Dá vontade, velho. Dá vontade de ser o Kim Jong-un. Aham. E ter aquele misto da Coreia do Norte e falar... Olha, eu vou fazer um teste aqui no Oceano Pacífico. Opa, Brasília. Errei. Amanhã você vai estar... Monarco e pede pelo genocídio de todos os brasileiros. No Monarco e pede a Kim Jong-un pra fazer terrorismo no Brasil. Terrorismo no Brasil. Porra, velho. Não, dá vontade. Não que se eu tivesse botão eu ia realmente apertar. Mas às vezes eu fantasio contendo ele, sabe? Aham. Jogando videogame. É igual uma simulação, vai. É, às vezes eu quero ter aqueles sonhos lúcidos onde eu tô destruindo Brasília, sabe? É, o GTA de Brasília. Porra, é muito foda isso, hein, cara? Ah, você ia vender muito se eu tivesse um jogo só pra destruir a Brasília, né? A ideia tá aí, né? É que quanto mais forte o cargo que tu mata... Vou parar de falar essas metas, vai dar problema pra mim. Ah, não. Putz, essa é massa. No X aqui, o que tá fazendo o trending, World War 3. Clica lá. É o que tá mais bombando aqui no... Joga na tela, pô. Joga aqui pra gente ver. Pera aí. Aqui. Ô, Monar, se você voltar pro Brasil, cara, se o cara cair, você se candidata a alguma coisa? Ah, eu pretendo fazer meu podcast, que é o que eu quero fazer, entendeu? Carguinho de deputado? Pra que que eu quero? Você vai ganhar pouco e poder nenhum. Porra. Desculpa, né? Mas pra mim, se eu tiver um podcast, eu ganho bem mais do que um deputado, né? É verdade, é verdade. Vamos lá, o que que tá passando aí? Ah, pra mim fica difícil. Tem que descer aí. Ó, Irã... Ih, sobe um pouquinho mais. Irã lançou 200 mísseis, aparentemente. Cara, 200 mísseis é muita coisa, velho. Não dá pra gente ver direito, né? É, aquela imagem que tá mostrando pra você hoje, né? Será que acertou? É, eu não sei. Ixi, parece que... É, parece que alguns, muitos deles caíram, olha só pra você ver. Cara... Deixa eu aumentar o som aqui. Ah... Nossa, 200 mísseis e drones. É, não dá pra gente ver. É, aquela imagem que tava mostrando. Será que... Ixi, parece que é de cima. É, o mundo vai acabar. É, o mundo vai acabar. Teste dinheiro na guerra mundial. Eu não gosto de ser a mais. Eu não sei. Mas são todas as imagens, né? Uh... Headline. Tá, vamos ver o que mais tem. Ai, não dá pra gente ver isso, cara. É, aquela imagem que tava... Ah, uar, tirê, tirê. Falou. É uma bunda loucura, isso, cara? Caralho, parece um monte de mosquito, né, mano? É. Mosquito de três toneladas explosivos. Cara, olha isso. Olha o tanto de prédio, velho. Parecia São Paulo, tá ligado? Que monte de prédio. Não, não. Israel é atualmente desenvolvido, né? É, não vai. Não rola. Se você não paga o internet, não tá abrindo, cara. E aí, ó. Esse pessoal reclamando do Brasil. Mas é o Twitter, viu? É o Twitter que é fudido mesmo. É o Twitter que é ruim? É. Pô, Elon Musk, compra a Rede Globo, pô. Pra gente passar essas imagens na Rede Globo, ia ser da hora. Compre a servidora, Elon Musk. É. Tira aí, Santista. Olha o que a galera tá falando. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Pega umas pessoas importantes aí, uns carapica aí, uns jornalistas. Será que não tem? E aí, ó. Esse pessoal reclamando do Brasil. Deixa eu ver aí. Olha lá. Traz o Trump de volta. Olha, somente o Trump pode acabar com a terceira guerra mundial. Vixi. Cara, que doideira. E aí, tá preparado, cara? Você tá num bom lugar pra terceira guerra mundial, né? Eu? Mas seria melhor estar no Brasil. Ah, eu vou pra... É melhor... É melhor estar em Kansas e Missouri. É melhor. Bom, o Alasca é o melhor de todos, né? É, pode ser. Mas acho que é melhor dos Estados Unidos. Quem vai atacar os ursos polares, né? É, não sei. Ah, cara, mas o Alasca é grande em petróleo, né, cara? Ninguém vai destruir os ursos polares, cara. Ah, vai. Acho que destrói bem mais... Ah, vai. Vai antes da Flórida, eu acho, viu, cara? Se bem que o Putin gosta de ursos, né? Ele tem uns ursos que ele brinca de vez em quando. E outra... O Alasca é o primeiro lugar que eles vão... Deixa eu abaixando aí, por favor. Eles vão querer radiação nuclear no Alasca quando eles forem, né? Pegar de volta. O Monarca é cheio da teorista. Cara, a gente tem que fazer o Teoria da Conspiração. O que que esse cara ia conhecer? Esse é o Julian Assange, cara. O Assange, cara. Ele foi um whistleblower, dono do Wikileaks, né? É, eu lembro disso. Olha o Trump falando, ó. Israel está sob ataque. Isso nunca devia ter sido permitido de acontecer. Isso nunca aconteceria se eu fosse presidente. Isso. É. E o que é que o Biden falou disso? Deve estar calado, né? Chupando o dedo, né? Vou caindo da escada, né? Deve estar dormindo. Estou tirando a soneca. Vamos ver o que o Trump falou sobre isso. Acabei de me encontrar com o pessoal do Segurança Nacional. Segurança Nacional. Ainda bem que ele não está dormindo em cima da mesa, né? Não, é que fizeram o Photoshop no olho dele ali. Pode ser, pode ser. Photoshop total, né? Esse é um dos sódias, né? É, exato, exato. É, então volta pra cima. Vamos ver o que mais tem. Relembrando pra vocês. Você vai voltar aqui? Vamos fazer de novo? Quando o Bolsonaro encontrar com o Trump? Podemos, cara. Mas acho que vai ser em breve, viu? Então, se fosse semana, você volta, pô. E aí seria legal a gente chamar o Alan. E a gente trocar ideia a gente. O Alan primeiro a gente vai estar na live, né, cara? Ah, é. Porque o Alan agora é amigão, né? Olha que interessante. O Alan é um dos caras que estão por trás. Sobre esse tipo de crime do Trump, os crush da economia e sacerdotão. As pessoas que falaram que o Trump ia começar a destruir a nossa economia. É, ele destruir a nossa economia. Foi quem reclamou dele é que fizeram isso. É. Quem está trazendo de volta a Terceira Guerra Mundial e fudendo com a nossa economia. Mas essa é a velha estratégia. Sempre acuse eles do que você vai fazer, entendeu? Porque essa é a melhor estratégia. Se você for fazer uma merda e você tem um oponente, você vai acusar o oponente daquilo que você quer fazer porque isso já te protege duas vezes, entendeu? Uma porque você trabalha a narrativa de que ele quer fazer isso e aí você já se torna inocente por tabela e se afasta desse desejo, entendeu? Na narrativa. Então, você sempre acusa. Se você for um filho da puta e quer fazer uma filha da putice, sempre acusa o seu inimigo de fazer aquilo que você quer fazer. Porque aí você destrói o seu inimigo e ainda cria uma barreira de proteção narrativa pra você, meu. Que foda isso, hein? Nós estamos é fudido mesmo.